Hoje aqui no VDC eu vou ensinar pra vocês um lanche podre nada. Hoje é mais um vídeo do VEDA, seja bem-vindo ao VDC, hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer um pão pizza calabresa. Então, hoje aqui no VEDA não é um resumo, hoje é uma receita, eu falei pra vocês que as receitas iam voltar. A Paula ali já tá fazendo o meu molinho, vou explicar depois pra vocês como é que ela fez. Eu só estou adiantando, passa pra cá, passa pra cá. Tem que passar pra cá, porque a Paula tá de roupa de dormir, eu pego os vídeos pra gravar, ela não bota a roupa. Ela tá com roupa de dormir. Aí eu falei, amor, vou fazer um lanche aqui, vou ensinar pra galera e vou mostrar pra vocês que vai ficar uma delícia. Mostra logo lá como é que tá. Esse molho aqui é o seguinte, ó, é um alhozinho triturado que a gente já tem pronto em casa, a gente bota o alho aqui pra dar uma douradinha. Os pães já estão ali, a Paula vai comer o miolo mesmo hoje, mas eu vou fazer esse lanche aqui e mostrar pra vocês, ó. Quando o alho ficar douradinho, aqui no azeite, vocês jogam o molhinho, esse molhinho aqui, molhinho normal, tradicional, sabe? A polvarola, ó, pega aqui, vai mexendo, vai mexendo molhinho, bota o fogo baixo pra não queimar. Paula, sisma de cruzinha de troço no fogo alto. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você faz o molhinho aqui, bota um pouquinho de água, acho que foi muita água, molhinho. Pode não, vai botar até mais. Foi certo, amor. Esse aqui é o molhinho do nosso pão pizza calabresa, sei lá como é que vai ser o nome desse lanche. Depois de ferver aqui, ó, a calabresa aqui, eu fervi antes na água, depois eu vou fatiar ela e fazer com cebola, vai ficar maravilhoso, gente. Pode deixar. Deixar ferver aqui e eu mostro pra vocês. Aí vai cortando, galera, vai cortando a calabresinha bem fininha, depois de ferver ela, essa calabresa aqui você vai fritar. Calabresinha cortada, joga um fiozinho de azeite na sua frigideira, ó. Fiozinho de azeite na frigideira e joga a calabresa na sua frigideira pra ir fritando. Quando isso aqui ficar bem fritinho, a gente joga a cebola por cima, mas deixa fritando primeiro aqui, curtindo no azeite, galera. Isso aqui vai ficar delícia, vocês vão ver. Essa receita aqui eu já fiz lá no meu canal Luana Viste TV uma vez, só que eu fiz com pão de forma, foi um pouco diferente. Essa daqui vai ser do pão de sal. Então o molhinho já tá ali pronto, molho de tomate, molho de tomate com alhozinho, pode botar um pouquinho de orégano também que vai ficar bom. Só que no meu caso aqui, eita, o negócio tava lá longe. Isso, ó, cima direito, aí. Só que isso aqui agora, eita, caiu pra fora. Eu vou botar o orégano em cima do queijo, pra ficar tipo uma pizza, vai ficar um sanduíche de pizza, sabe? Ó, agora já curtiu bem nossa calabresa aqui, a gente vai botar a cebola agora. Se você não gostar de cebola, não precisa botar. Isso aqui eu gosto muito de cebola. Show? Então muita gente não gosta de cebola, eu sei que vocês vão falar, Ah, mas eu não gosto de cebola, eu não gosto de cebola. Só que eu acho que a cebola dá todo um gostinho especial pra nossa calabresa show show. Agora vai ser meio difícil, porque agora a gente vai fazer a montagem do nosso lanche. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar isso. Peraí, Luan. Não vamos fazer besteira, como a mão só é difícil. Vamos jogar o molhinho aqui no prato. Peraí, assim dá pra ver melhor. Ó, joga um pouquinho de molho assim no meio do pão. Aqui também. Mais um pouquinho de molho. E aqui também, mais um pouquinho de molho. E a gente já derrubou tudo, porque a gente não consegue. A Paulona me ajuda. Ai, rapaz. Jogou o molho aqui, a gente espalha. Espalha aqui no pãozinho. Tô fazendo até uma batatinha frita ali pra acompanhar, ó. Espalhou o molho aqui no pãozinho. Molhinho da nossa pizza pão calabresa, sei lá, sanduíche. Vamos botar a calabresa, o queijo e o orégano em cima. Fácil, né? Olha que delícia, ó. Botei molho. Botei o queijo em cima do molho. A calabresa em cima com a cebolinha. E agora vamos levar pro forno. Pra esse queijo todo derreter e o pão ficar crocante. Enquanto isso, a gente vai tirando nossa batata frita. E nosso lanche vai ficar pronto. Isso aqui ficou lindo demais. Tirei do forno. Olha o queijo derretidinho com o orégano. Fiz uma batatinha frita pra acompanhar. E é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado dessa receita do VEDA. Deixa eu experimentar aqui. Ai, meu Deus, tá muito quente. Vocês querem ver eu experimentar, né? Eu vou ter que cortar isso aqui com garfo e faca. Pra poder experimentar sem me queimar. Então vamos passar pra um prato aqui. Um dos nossos pães pizza calabresa. E vamos cortar pra ver se isso também ficou gostoso, né? Não adianta só tá bonito. Tem que tá gostoso. Olha. Ah! Caiu. Viu, viu? Olha o pedaço. Vamos cortar ele. Olha. Hum. Ficou bom demais. Faz na casa de vocês, me marca. Posta no Instagram. Então eu vou curtir lá. Super pão pizza calabresa. Do Luana Beach. Esse foi mais um vídeo do VEDA. Vídeo todo dia em abril aqui no VDC Tatiana. Deixa eu pegar uma batatinha. Deixa o seu like nessa receita. Temos seu pai e sua mãe pra cozinhar com você. Pra vocês fazerem juntos, tá? Crianças, não mexam com fogo sozinho. Pelo amor de Deus. Tá bom? Agora é só botar aquele refrigerantezinho. E comer mais um pedaço aqui. Porque a gente não é de ferro, né? Olha como é que ficou bonito. Queijinha, calabresa, orégano e o molho, ó. Delícia. Um beijo. Se fizer, me marca. Tamo junto. Falou. Se você descobrisse o que eu sinto por você. Tchau. Tchau.